Você tem um cartão de crédito da Caixa? Saiba que você pode aproveitar vários benefícios por meio do programa Pontos Caixa. Fica comigo que eu te explico. Antes de começar, já quero pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já faz isso agora. E também ative o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo sair por aqui. Pontos Caixa é um programa de fidelidade que permite trocar bônus, descontos e milhas. Quanto mais você utiliza o cartão, mais pontos acumula e mais benefícios você pode conquistar. Ele é gratuito para os clientes Caixa, mas nem todos os cartões fazem parte. O cadastro é automático assim que você solicita um cartão participante. A lista completa eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O acúmulo de pontos é automático e válido para qualquer compra ou pagamento realizado no cartão de crédito. As opções de resgate dos pontos acumulados vão desde passagens aéreas por meio de programas de milhas parceiros, a descontos na anuidade do cartão que vão de 50% a 100% ou também cashback na fatura do cartão de crédito. Os programas de milhagens parceiros do Pontos Caixa são Todo Azul, Smiles, Latam Pass, Tap Miles Go, In Mais e Dots. O resgate dos pontos acumulados pode ser feito pelo aplicativo dos cartões Caixa, pelo site ou pela central de atendimento. Uma das diferenças do Pontos Caixa para outros programas de fidelidade de bancos é que você não consegue fazer a troca direta de pontos por produtos em lojas parceiras ali na plataforma. Sabe trocar pontos por eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ali direto na plataforma do Pontos Caixa você não vai conseguir. Você precisa transferir os pontos primeiro para os programas aéreos parceiros e lá sim você pode tanto trocar por passagens aéreas como produtos de lojas parceiras desses programas. E eu fico por aqui, espero ter descomplicado esse assunto para você. Qualquer dúvida você já sabe, pode deixar para mim aqui nos comentários. Se inscreva no canal.